Arcaico, arquipélago, arcebispo, arquitetura, arquétipo, arquétipo... O que essas palavras têm em comum? Calma, eu já te explico. Esse é o primeiro vídeo da série Vocabulário Filosófico. E, pra iniciar com a letra A, a palavra de hoje é... Arqué, ou arré. Nós vamos achar as duas maneiras de dizer a palavra aqui na nossa língua portuguesa. A palavra, ela foi introduzida na filosofia pelos pré-socráticos. Foram os pré-socráticos que começaram a desenvolver uma teoria sobre Arqué. Mas o que é Arqué? Arqué é o princípio. O princípio primordial de toda a realidade. Esse princípio primordial pode ser entendido de três maneiras. A primeira delas é a ideia de início atemporal. Quando a gente fala de princípio, a gente está falando de um momento em que algo começou. Só que nesse sentido da Arqué grega, a gente está falando de um princípio que está deslocado do tempo. Ou, na verdade, o princípio que iniciou o tempo. Iniciou todas as coisas. Iniciou toda a existência. Por isso ele é um início, só que não está ligado à ideia de tempo. É um início atemporal. A segunda maneira de a gente entender a palavra é pela ideia de unidade da realidade. Ou seja, os pré-socráticos procuravam algo que não só tinha iniciado todas as coisas, mas ao mesmo tempo que, por tê-las iniciado, pudesse fazer com que elas fossem uma só. Ou seja, aquilo que estava em todas as coisas também as unia no campo da existência. Tudo que uma coisa tem, no fundo também a outra tem, porque as coisas existentes vieram de um único princípio. Portanto, não é só o início, mas também é uma característica de unidade. Faz tudo ser um e, pelo mesmo motivo, manifesta nas coisas como força motriz, dinâmica. Movimenta as coisas de dentro para fora. Faz com que elas se manifestem como seres existentes. A terceira interpretação é a substância última. Então ela é o princípio, o início atemporal, mas também ela é a substância última. Assim, tudo que existe, em última instância, se resume a ela. Ou seja, ela é o denominador comum de todas as coisas. E por isso, ela deve ser imortal, incorruptível, imutável, atemporal, como eu já tinha dito. O filósofo pré-socrático Tales foi o primeiro a se atentar para a existência dessa realidade. E ali ele reconheceu que, a partir dela, nas palavras dele, tudo é um. E, observando as coisas a seu redor, ele encontrou na Físis, na natureza, a realidade na água. Era a água para Tales, que era então a Arqué. Todos os outros filósofos pré-socráticos consideraram que essa Arqué estava em algum outro elemento. A maioria deles considerava que esse elemento, inclusive, era natural, material. Mas o primeiro filósofo a utilizar, a dar nome a essa palavra, foi Anaximandro. Quando ele identifica no Aperon, ou seja, no ilimitado, este princípio. Tudo que é limitado, vem de seu oposto, e nesse caso, vem do ilimitado. A Anaximandro é aquele filósofo que reconhece que a realidade se movimenta passando de um oposto para outro. Ou seja, se tudo que existe é limitado, então, tudo que existe veio do seu oposto, portanto, do ilimitado, do Aperon. É uma outra palavra que a gente vai deixar para explicar numa outra hora. Então é isso, por hoje é só. Se você gostou desse novo formato de vídeo aqui no canal, curte, compartilha com seus amigos. Deixa aqui seu comentário, dizendo que tipo de palavra você gostaria de ver aqui no vocabulário filosófico. Deixa aqui sua sugestão, quem sabe ela vai ser atendida num próximo vídeo. Me siga nas redes sociais, e a gente se vê no próximo vídeo.